Meu nome é Vitória Puc, eu tenho 27 anos de idade. Eu iniciei o balé com 12 anos de idade em uma escola que tinha aqui na minha cidade e eu permaneci até os 19 anos de idade. A faculdade estava com uma rotina assim bem desgastante de muitos trabalhos, muitas coisas para fazer, então eu acabei tendo que sair do balé e permanecer apenas com os meus afazeres da faculdade. Em 2020, o meu primo decidiu abrir um estúdio de funcional e aí ele me convidou para estar fazendo uma sociedade com ele para dar aulas de balé. Pesquisando mais sobre balé, sobre balé clássico, eu conheci a Mari no YouTube e aí ela fez uma semana de aulas gratuitas de balé. E aí eu conheci o TBD Aurora, que mudou a minha vida com o balé. Mudou a minha vida porque eu comecei a aprender novos passos, coisas que eu nunca tinha visto antes e me ajudou demais com a consciência corporal, com várias coisas, gente.